Seu Cláudio, convida então o pessoal que está assistindo o Top 2 para vir aí, vir conhecer a Disney, vir passear, trazer família. Eu acho o seguinte, o povo de Maringá, de toda a região, deve vir conhecer a Disney. Não só como as crianças, aqui tem muita criança, mas 50% é criança e 50% é adulto. Eu acho que deve aproveitar. Enquanto a gente tem saúde, tem vida, deve vir para cá, deve conhecer a Disney. Pela Top 2. Isso mesmo, obrigado. Então aproveitem aí. Muito bem atendido, o Newton acompanha a gente aqui, dá o maior apoio aqui nos eventos. Nota 10, vale a pena conhecer a Disney. Indica, Luciana. Indica, porque assim, pelo menos no primeiro dia a gente fica muito apreensivo com tudo. E você estar aqui faz muita diferença para a gente. Está sendo bem atendido, mano. Top 2 aí. Muito bom, o Newton também dá uma assistência legal para nós aí, olha. Vale a pena. A gente que não conhecia ainda aqui, né, se sente em casa, bem tranquilo, cegado. Conhecer o Orlando de ponta a ponta, só o Newton mesmo. É. Adriana, você também que veio de Ourinhos, né, do interior de São Paulo também, viaja com a Top Tour, trouxe o filho. Valeu a pena? Valeu a pena, sim. É um lugar que todo mundo deveria conhecer. Top Tour está atendendo bem o senhor aí, que sacode? Top Tour, sempre aí com você. Esperava já que era bom assim, mas não tanto assim, viu? Está curtindo bem a viagem? Nossa, demais. E a rapaziada aqui é gente boa, viu? Está excelente. Legal. Carlos, aprovada a viagem? Excelente. Maravilha. Principalmente com guia como você. Obrigado. Obrigado isso aí. Se você está com um veículo, a Top Tour nos forneceu, e você tem a disponibilidade de ir e vir aonde você quer, horário que você quer, está fazendo a diferença. Parabéns, Newton. A hora que você precisa, você liga e ele está disposto. Não tem aquele negócio, sete horas da manhã, vamos passear, vamos viajar, vamos para... Bom dia. Bom dia, turma. Animada? Não, isso não tem aqui. O Newton, show de bola, Top Tour, show de bola. Obrigado por tudo. Bom, pessoal, então para encerrar o programa, todo mundo encheu as canequinhas aí. Vamos fazer um Viva aí, gente? Viva a Top Tour! É isso aí, ó. Viva a Top Tour, valeu!